Amados irmãos, neste momento eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus, que as bênçãos da Santa Rosa, nosso Espírito Consolador, e também do nosso Santo Pastor, querido Profeta Irmão Aldo. E neste momento de reflexão, eu leio o boletim de número 2240, do dia 13 de setembro, que diz assim, Quando me pedem que eu, Irmão Aldo, interceda por sua vida, por seu lar, pela sua saúde, ou dos seus familiares, ou pelo seu bem-estar, e que os ajude a vencer as dificuldades que surgem em sua vida e me pedem a minha bênção, para serem mais abençoados e fiéis. Estão pedindo que todo este poder divino e celestial atue sobre sua vida e seu lar. Amados irmãos e irmãs, a nossa igreja, ela é o reino dos céus na terra, aonde todos nós devemos seguir esse perfeito ensinamento da nossa santa e querida avó Rosa, e do nosso querido profeta Irmão Aldo. Para que nós todos tenhamos uma boa saúde, um bom viver, porque a santa avó Rosa, ela foi enviada por Jesus para ser o nosso Espírito Consolador. E através dela, ela preparou o nosso santo e querido profeta Irmão Aldo, que viveu conosco 44 anos, nos ensinando a mesma doutrina e a mesma disciplina desta nossa santa igreja apostólica. Eu deixo esta linda mensagem nos corações dos nossos queridos irmãos apostólicos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.